Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando o like, amigão. Instagram ganha suporte para GIFs nos comentários, iPhone 16 Pro terá telas maiores, Google vai apagar contas inativas e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, até daqui a pouquinho. O Tecmundo vai lançar nesse domingo, às 19h, o novo episódio de Realidade Violada. Chamado de Central do Crime, você vai entrar no mundo do cybercrime e entender como ele funciona em todos os detalhes. Não vamos dar spoilers, eu te espero no domingo, hein? Não vai perder. E você pode ir assistindo ao trailer para esse esquenta. Há quatro meses do possível lançamento da linha iPhone 15, já começam a pipocar notícias sobre mudanças que poderão chegar no iPhone 16. Até agora, já se falou no tamanho de tela, que viria com 6,9 polegadas no modelo Pro, além de uma suposta introdução de botões hápticos, que respondem ao toque através de uma leve vibração. Na terça-feira, surgiram mais rumores, dessa vez por meio do analista Ming Kikuo, especialista em Apple, que compartilhou suas descobertas sobre os futuros iPhone 16 Pro e 16 Pro Plus. Ele deu ênfase às telas e às câmeras dos novos dispositivos. O analista de mercado da TF International afirma que o modelo Pro oferecerá uma tela de 6,3 polegadas, ao passo que o Pro Max virá com uma tela de 6,9 polegadas. Isso significa um acréscimo de 0,2 polegadas, ou pouco mais de meio centímetro, quando comparado às dimensões dos atuais iPhone 14 Pro. Uma primeira consequência do aumento do tamanho das telas é que os engenheiros da Apple poderão incorporar novos modelos de câmera. Ming Kikuo confirma isso e informa que o iPhone 16 Pro terá uma lente periscópio, colocada em uma posição perpendicular em relação ao sensor, que poderá oferecer um zoom ótico de até 5 ou 6 vezes. Em um tweet, o analista explica que essas lentes já seriam fabricadas pela holding Cowell, de Hong Kong, que seria a principal beneficiária da possível saída da Sharp da cadeia de suprimentos do iPhone CCM. E finalmente, o analista de nome engraçado, Ming Kikuo, falou sobre uma solução de identificação facial que ficaria embutida sob a tela do dispositivo. A tecnologia permitiria ao aparelho capturar a imagem do rosto do usuário por meio do display. Caminhãozinho de ofertas pra você! Kit Casa Conectada Positivo Casa Inteligente com 53% de desconto, Fire TV Stick Lite com 32% de desconto e um cupom de desconto da Fast Shop e 5% off em todo o site. Todas essas ofertas você encontra nas descrições aqui embaixo ou nos carcodes que apareceram aí em cima. A NASA confirmou no final da semana passada o encerramento da missão lunar Flashlight, que tinha o objetivo de procurar reservatórios de água congelada no polo sul da Lua. Falhas no sistema de propulsão da espaçonave levaram ao fim precoce do projeto. Lançada em dezembro de 2022, a missão incluía um CubeSat, satélite do tamanho de uma maleta que usaria lasers infravermelhos para escanear áreas permanentemente sombreadas do polo sul lunar em busca de água gelada. Porém, problemas em três dos quatro propulsores foram identificados no início da viagem. Desde então, especialistas da agência espacial vinham tentando corrigir as falhas aparentemente causadas pelo acúmulo de detritos que obstruíam as linhas de combustível. Com este bloqueio, a quantidade de propelente enviada aos propulsores não era suficiente para fazê-los funcionar corretamente. Uma das soluções sugeridas pelos engenheiros foi aproveitar o único propulsor funcional para colocar o CubeSat em uma órbita de halo quase retilínea ao redor do satélite natural, possibilitando a realização do trabalho de escaneamento. No entanto, os esforços não foram suficientes para manter a nave nas proximidades da órbita lunar. E a missão Lunar Flashlight não foi um fracasso total, apesar do encerramento antecipado impedindo a procura por água na Lua. Como destacou a NASA, o projeto permitiu testar várias tecnologias, como o sistema de propulsão miniaturizado com combustível verde, o primeiro do tipo a voar além da órbita da Terra. Um ex-funcionário da Apple foi acusado formalmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de roubar segredos comerciais da divisão de carros autônomos da maçã. Conforme a denúncia divulgada na terça, o antigo contratado fugiu para a China após acessar os documentos. Identificado como Wei Bao Wang, o engenheiro foi contratado pela dona do iPhone em 2016. No ano seguinte, ele aceitou a oferta de emprego de uma empresa chinesa para atuar no desenvolvimento de carros autônomos ao mesmo tempo em que trabalhava na Apple. Passaram-se quatro meses até que Wang informasse a gigante de Cupertino sobre seu novo trabalho e pedisse demissão, tempo suficiente para ter acesso a informações privilegiadas sobre o projeto da marca. Após descobrir o roubo, poucos dias antes da sua saída, a empresa denunciou as autoridades. A residência do ex-funcionário em Mountain View, na Califórnia, foi revistada em junho de 2018, onde os policiais encontraram grandes quantidades de arquivos pertencentes à Apple. Mas logo após a busca, Wang comprou uma passagem e fugiu para a China, de acordo com a investigação. Esse caso mais recente é o terceiro, relacionado a roubo de arquivos confidenciais do projeto de carro autônomo da Apple, cujo lançamento está sendo planejado para 2026. Em agosto do ano passado, Chao Longzang se declarou culpado pelo acesso não autorizado aos segredos comerciais da Big Tech, enquanto Jis Zong Chen ainda terá seu julgamento marcado. E a Google anunciou que a partir de dezembro de 2023 vai começar a deletar contas com dois anos ou mais sem uso. A exclusão afetará o Gmail e outros serviços do Workspace, como Docs, Drive, Meet e Agenda, YouTube e Google Fotos. De acordo com a empresa, a nova política se aplicará apenas a contas pessoais e não afetará contas de organizações, como escolas ou empresas, ou contas com assinatura Google One. A gigante de Mountain View defende que a medida tem como objetivo de ampliar a segurança na internet. O Google afirma que contas abandonadas são vulneráveis e podem ser usadas por agentes mal intencionados para diversas ações, desde roubo de identidade até disseminação de spam. A exclusão das contas será feita em fases, portanto, não será um processo instantâneo. Além de o apagamento das contas começar somente em dezembro de 2023, serão excluídas primeiras as contas que foram criadas e nunca mais usadas. Os usuários serão notificados nos meses anteriores, tanto no endereço de e-mail da conta do Google quanto via e-mail de recuperação. A Google indicou o que pode ser feito para que os usuários não tenham suas contas finalizadas, lembrando que só serão afetadas as contas que estão inativas e não tiveram nenhum login nos últimos dois anos. Para manter o acesso aos serviços, é possível realizar as seguintes ações. Ler ou enviar um e-mail, usar o Google Drive, assistir a um vídeo do YouTube, baixar um aplicativo na Play Store, usar a busca do Google, usar o login com o Google para fazer login em um aplicativo ou serviço de terceiros. No caso do Google Fotos, é preciso fazer login e ficar online no Google Fotos em dispositivos Android, iOS ou na web. Acessar a galeria armazenada em backup, compartilhar uma foto ou um vídeo e mais são outros passos para não perder a conta. Uma semana após o anúncio oficial, a Realme confirmou a estreia do Realme 11 Pro Plus no Brasil. Sem revelar uma data exata, a marca chinesa indica que o celular intermediário Premium será lançado em julho. Fabricado na China, o dispositivo já foi homologado pela Anatel e está apto para ser comercializado no mercado brasileiro. Sem grandes detalhes, a certificação da agência nacional apenas revela que o telefone será vendido com o carregador na caixa. Prometendo alto desempenho e velocidade, o Realme 11 Pro Plus adota o chipset Dimensity 7050 da MediaTek. Com 12 GB de memória RAM, o dispositivo tem versões com 256, 512 e 1 TB de espaço interno. O telefone se destaca pela câmera tripla traseira, liderada pelo sensor principal de 200 megapixels. O conjunto ainda traz um sensor ultrawide de 8 MP e uma unidade macro de 2 MP, enquanto a câmera frontal tem 32 megapixels. O Realme 11 Pro Plus usa um display AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus. Além do suporte para HDR10, o painel tem taxas de atualização de 120 Hz e de amostragem de toque de 360 Hz. Reforçando, o Realme 11 Pro Plus chegará em julho de 2023 ao Brasil. Até o momento, a marca não revelou o preço de estreia do aparelho no mercado brasileiro. Contudo, considerando os lançamentos anteriores da fabricante, o telefone pode custar entre R$ 3.500 e R$ 4.000, preço comum de estreia de aparelhos intermediários premium no Brasil. Em breve, usuários do Instagram poderão usar GIFs nos comentários de publicações e Reels. A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Adam Mosseri, chefe do Instagram. A estreia do recurso acontecerá por etapas e usará a pesquisa do GIF para usar as imagens. Ainda não há informações sobre quando a novidade estará disponível para os brasileiros, mas o novo formato de interação deve ser liberado nas próximas semanas. O encontro de Zuckerberg e Mosseri também celebrou a nova ferramenta dos canais de transmissões do Instagram. Agora, outros criadores e fãs poderão ser adicionados ao canal de um produtor de conteúdo e realizar publicações. Para quem não sabe, os canais permitem que os criadores e influenciadores tenham um meio de comunicação quase direto com os seguidores. Em um formato um para muitos, os produtores de conteúdo podem publicar textos, fotos, vídeos, mensagens de áudio e enquetes. Do outro lado, os seguidores recebem notificações sempre que o criador publicar algo no canal. Então, os fãs podem reagir às publicações e participar das votações sugeridas. Além da introdução dos GIFs nos comentários e das melhorias nos canais de transmissão, Mosseri revelou que o Instagram está testando recursos de letras no Reels. O recurso seria algo semelhante às legendas automáticas introduzidas em 2022. Do outro lado, Zuckerberg perguntou ao público que acompanhava a conversa sobre quais novidades as pessoas gostariam de ver na rede social. Curiosamente, o próprio CEO da meta sugeriu a inclusão de chatbots e o uso de IA para geração de imagens. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 17 de maio de 1943, o exército dos Estados Unidos e a Universidade da Pensilvânia assinam um contrato para desenvolver o ENIAC, que se tornaria o primeiro computador totalmente eletrônico do mundo, fazendo uso de tubos de vácuo em vez de interruptores eletromagnéticos. O exército queria usar este computador para calcular tabelas de tiro balístico na Segunda Guerra Mundial. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.